Rapaziada, a gente saiu da região do castelo e agora a gente já está aqui para pegar o ônibus e vamos para o segundo destino histórico do dia, que são os túneis de guerra que tem aqui em Okinawa. Mais pra frente eu explico pra vocês. Bora! Estamos chegando já aqui nos túneis subterrâneos de Okinawa, que fica dentro aqui, agora, desse parque. Em junho de 1945, os americanos desembarcavam aqui em Okinawa, pela primeira vez lutavam em solo japonês. Com uma tropa de aproximadamente 290 mil soldados contra aproximadamente 100 mil soldados japoneses, uma das maiores e mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. E com isso quem mais perdeu, obviamente, foram os okinawanos, com mais de 150 mil civis mortos naquela época. Com a eminente derrota e para não se render às tropas americanas, o general japonês da época veio até esse ponto e fez a cabeça de grande parte de sua tropa para cometer suicídio em massa. Uma das maiores tragédias em suicídio do Japão, que é sa do mundo. Então eles vieram até esse ponto, entraram nesse túnel e explodiram uma dinamite, uma granada, e todos ficaram lá dentro. Um tempo depois, a tropa americana veio até esse local e, em vez de adentrar ao túnel, eles selaram a porta. Isso foi aberto muitos anos depois e foi descoberto a alçada desses vários soldados. Vamos mostrar para vocês mais dessa história. Bora! Foi mais ou menos assim que eles acharam, encontraram naquela época, o túnel, ó. Selado, assim, ó. Esse aqui que é o general da época que cometeu suicídio e fez a cabeça da tropa para fazerem juntos também. Esse é o pessoal. Isso é isso. Ele falou que ao final da época,side o período de suicídio, eu pensei que sem morte foi normal anche. No razão. Cidido não Haupto, aí eles têm visto o матери. O tempo antes de dormir e escreveu o esto mais simples. Aqui que é o textinho. É um ao exemplo, okinawa, em causa Yingarno! Tidjuk de donne respects из-feira, Muitos emLinkos que estavam controlando para elesокams, eu Lydiaia de karaoke e bar ceaseos não ainda assim. E aí E aí Okinawa De open-seis E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Tuño Cara, que vibe desse lugar, é sinistro, é muito sinistro, vocês não tem ideia Aqui ó, era a sala de operações e planejamento da época, que eles discutiam os planos e tudo mais, olha como que era na época Cara, é muita doideira, imagina, mano, quem será que estava aqui muito tempo atrás, o que fazia, o que estavam discutindo, que doideira Eu piro muito nisso, que doideira, agora a gente está entrando na sala do comandante E ele depois de escrever a carta de despedida, ele se matou aqui dentro, se suicidou com mais 5 pessoas, aqui dentro Que história bizarra, né cara Aqui eles usavam uma sala de comunicações secretas Ficava aqui nessa sala Aqui como que era na época Sala de medicamento Sala de medicamento O negócio é imenso, é muito grande aqui, muitas salinhas secretas e tudo mais Energia sinistra nesse lugar Aqui eu ainda tenho uns lugarzinhos secretos aqui ó Fechado, mas... Nossa, se desse pra passar, certeza que eu ia Claro que não, né velho Agora a gente está entrando na sala onde houve o suicídio em massa Foi nessa sala aqui, onde eles explodiram a granada de mão Ainda tem as marcas na parede, cara Olha que doideira isso, meu Deus do céu Olha que doideira onde eu estou, velho Que lugar sinistro Olha a marca ainda E aí rapaziada, o que vocês acharam? A história é puxada, né? Ainda estou sem palavras, ainda estou pensativo Não sei, cara, não sei nem o que dizer Mas enfim, foi muito impactante, muito forte E é isso, agora a gente vai sair aqui da região, aqui dos túneis aqui E vamos caminhar Vamos parar pra comer e depois vamos ver o que ainda dá tempo de fazer aqui Hoje em Okinawa Bora que o rolê não para Tchau Tchau